Música Bom, estamos aqui com a deputada estadual Mirela Macedo do PSD. Mirela Macedo, uma decisão difícil, né? Uma expectativa muito grande do povo de Laúdo de Freitas de a senhora tomar posse ou não. Foi difícil a decisão? O que motivou a senhora a tomar essa decisão? Foi muito difícil, porque essa construção, junto com Moema, começou desde 2015, a se pensar na chapa Moema e Mirela. Então, foi passo a passo para a gente construir essa chapa e a gente criou uma harmonia, uma sintonia muito grande. Caminhamos nas eleições de Laúdo de Freitas, não foi uma caminhada fácil e nos afinamos. Então, quando eu me coloquei meu nome à disposição de estar na chapa no município de Laúdo de Freitas, minha verdadeira intenção era ficar no município, mesmo sabendo que teria a chance de vagar aqui na Assembleia Legislativa. Mas a partir do final de novembro, início de dezembro, comecei a construir com o senador Otto Alencar, que hoje é o meu maior líder, presidente estadual do partido, do PSD. E comecei a construir e dialogar com Moema. E achamos que é a melhor escolha, estar ocupando um espaço na Assembleia Legislativa, que vai me dar mais força, vai potencializar as políticas públicas no município de Laúdo de Freitas, vai potencializar a gestão da nossa prefeita Moema Gramacho. Mas essa decisão, por incrível que pareça, só foi tomada ontem, às 18 horas. Eu fiquei ali no pé do Haiti, em Laúdo de Freitas, dentro do carro, esperando para ver se a nossa presidente seria eleita, porque eu não poderia deixar a nossa prefeita sem a nossa presidente eleita, porque a gente sabe que na falta do prefeito, quando não tem o vice, quem assume é o presidente da Câmara. E a gente não poderia deixar de ter um presidente, deixar um outro presidente da oposição assumir, que não tem o mesmo compromisso, que não está no mesmo projeto que o nosso, que é lutar pelo povo de Laúdo de Freitas e por uma Laúdo de Freitas melhor. Então, às 18 horas, quando a gente soube do resultado, eu imediatamente liguei para o meu líder, presidente estadual, Otto Alencar, para dizer que hoje estaria aqui, às 14 horas, tomando a posse como deputado estadual. Pois é, deputada, o senador Otto até brincou que a senhora tem uma personalidade muito forte e coerente, e a gente costuma brincar nos rolos da política de Laúdo de Freitas, dizer que Mirela Macedo é o cometa que a Bahia ainda não teve. Dentro de quatro anos, a senhora foi eleita vereadora, vice-prefeita e deputada. Qual a expectativa desse mandato? Uma expectativa muito boa, é um desafio grande, vai ser um espaço novo, novos aprendizados e, com certeza, o que será feito aqui, através da minha pessoa, através do meu mandato, vai ser melhor para o povo, para o povo de Laúdo de Freitas e para o povo da Bahia, porque quem me conhece sabe que o meu trabalho é direcionado para o povo, para o favorecimento dos mais necessitados. Então, aqui na Assembleia Legislativa não vai ser diferente, pelo contrário, vai ser mais potencializado ainda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.